Eles estavam para fazer uma coisa muito simples E nesse fazer o simples, quase morreram todos Ele estava, o moço que foi ordenado pelo profeta Ele estava para ir buscando soluções de um problema Só que quando ele vai buscar solução para resolver o problema da fome Ele encontra veneno E ele traz veneno no meio do grupo E esse veneno quase mata a maioria Nós vemos um homem bem intencionado Nós vemos um homem que obedece uma ordem em um ambiente profético Nós vemos um homem que está fazendo o certo Mas está trazendo o errado Existem muitas pessoas se envenenando Enquanto tentam satisfazer algumas necessidades básicas Existem muitas pessoas Trazendo problemas para si mesmo Enquanto eles tentam resolver o problema Ou seja, a ideia, a intenção é resolver um problema Só que ao resolver problema Nós estamos a trazer outros problemas É isso que eu entendo nesse texto Deus tem uma palavra para a tua vida nesse texto Amado, existem muitas soluções venenosas Vindo em forma de soluções benéficas Existem muitos venenosas Existem muitos venenos que estão a chegar na nossa vida Como uma solução Sabe por que aquele moço juntou ervas saudáveis com ervas venenosas? Porque ele não sabia fazer a diferença entre o que é saudável e o que é venenoso O que vai fazer bem no grupo e o que não vai fazer bem Ou seja, a ignorância dele lhe fez colher frutos venenosos Ele tinha boa intenção Mas só que a boa intenção não acaba com o veneno A boa intenção não resolve o problema que você quer se causar Amado, quando Israel desceu para o Egito Em tempos de fome Quando José era governador Israel desceu por causa da fome Mas é por causa da fome que Israel virou o que? Escravo Eles desceram para buscar comida E acabaram ficando 430 anos escravos Fala para o irmão que está ao seu lado A ideia era só buscar comida A ideia era só buscar água E acabaram ficando presos Escravos 400 anos Existem muitas pessoas que estão aqui nesse lugar Nesse ato de busca pelo poder Nesse ato de busca pela superação Nesse ato de busca pelo casamento Nesse ato de busca pela felicidade Autorealização Completude Alimento para a alma Nesse ato de busca de matar a saudade de quem já partiu Nesse ato de busca Nesse ato de busca de achar vida para as suas vidas Elas acabam encontrando o que? Morte A ideia é buscar alguma coisa que resolva Eu só estou buscando pau Só estou a tomar banho Para conseguir o emprego Para conseguir o marido Para conseguir saúde E nessa busca de saúde nos quimbandas Você trouxe prisão Você trouxe amarração Você trouxe dependência Nesse ato de busca Por autorealização A minha esposa ontem à noite Quando saíamos da intercessão aqui Ela colocou um vídeo de um grupo de moças Que foram engrenadas por um suposto quimbanda Passou na TVzinho Que lhes prometeu prosperidade E a moça conta Que olha Ele disse que Nós só poderíamos fazer alguns sacrifícios E a moça disse Eu lhe falei Que eu não quero matar ninguém Eu tenho filho Eu só estou buscando riqueza Para sustentar a necessidade dos meus filhos E o diabo nunca vai te dizer Que você vai ter que matar filho Porque senão você não faz Ele nunca vai te dizer Que você tem que matar teu pai e tua mãe Senão você não faz E a moça disse Só que Graças a Deus Que aquele era um burlador E não era bruxo Porque se fosse bruxo As moças já estavam entregues O rapaz foi buscar feitiço Para ficar rico E até ele começou a prosperar Só que o último estágio Para fechar o círculo Ele tinha que ter relação sexual Com a mãe dele E o Kimbanda disse Se você não fizer sexo com a tua mãe Você vai morrer Primeiro vai ficar maluco Depois vai morrer E ele chegava em casa Olhava para a mãe dele Ele não conseguia Ele chegava em casa Olhava para a mãe dele Ele não conseguia Mas ninguém lhe disse Isso no começo Ou seja Ele só estava buscando o que? Riqueza Algumas pessoas Até igrejas Vão só lá Para buscar libertação Encontra um seticeiro Com o nome de profeta Encontra um bruxo Com o nome de pastor Que desde aquele dia Que entra naquela igreja Ela vira refém Do pastor Ela vira mulher Que paga as contas do pastor Ela vira a trabalhadora Do pastor Porque tem que pagar para isso Tem que comprar aquela água Tem que pagar aquilo Mas a pessoa só foi buscar paz Só foi buscar cura Então nós precisamos É ter cuidado Para que na nossa busca Por soluções Nós não estejamos a trazer Mais problemas Sobre a nossa vida